E aí galera, beleza? Bom, aproveitando aí o dia, o tempinho livre, vou fazer mais um vídeo, mais uma dica muito legal, uma dúvida que muita gente tem, tá? E é bem interessante. Muita gente não sabe diferenciar ou não sabe usar o adjetivo e o adverbio. Primeira coisa, a gente tem que lembrar que adjetivo é uma qualidade de um substantivo, certo? E o adverbio, vamos chamar ele assim, seria uma qualidade de um verbo, como que você faz aquele verbo. Agora voltando para o adjetivo. O adjetivo, a regra dele no inglês é a seguinte, o adjetivo vai vir sempre antes do substantivo, ok? O que é um adjetivo? Uma qualidade. Então se eu quiser falar, se eu quiser falar que um carro é bonito, eu falo, the car is beautiful, beleza? Mas se eu quiser usar o adjetivo como substantivo junto, eu falo, beautiful car, crazy woman, quick driver, slow player, dangerous place, ok? Beleza? Muito bem. E o adverbio? O adverbio geralmente vai vir depois do verbo. Você vai passar a ideia de como você está fazendo aquele verbo. Exemplo, quando você usa o verbo I walk, beleza? Como que você walk? Como que você anda? I walk quickly. I drive slowly. I play dangerously. Or I love crazily. Então, o que eu tenho para perceber? Que os adverbios, praticamente, eles terminam em L, Y. Então eu posso dizer que toda vez que eu quiser falar felizmente, rapidamente, vagarosamente, é vagarosamente, não é devagarmente, como eu já ouvi aí, perigosamente, loucamente, entre outros, é só eu aumentar o L, Y. E eu faço o adverbio. I am a crazy driver. Eu sou um motorista louco. Dá um exemplo só. Ou, I drive, I drive crazily. Eu dirijo loucamente. Ok? That is a dangerous sport. Aquele é um esporte perigoso. I play dangerously. Eu jogo perigosamente. Tá? Então é assim. Lembra? Adjetivo e adverbio. Adjetivo qualifica o substantivo. O adverbio qualifica o verbo. O adjetivo vem antes. Adjetivo mais substantivo. Adverbio, subverbo, mais adverbio. Ok? Beleza? Só um exemplo aqui para você falar, para você entender o que eu estou falando. I drive dangerously. Ok? Eu dirijo perigosamente. I am a dangerous driver. Simples. Ó. Adjetivo, substantivo, verbo e adverbio. Ok? Bom, é essa a dica de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou, compartilha. Se não gostou, compartilha também. Pode ter gente que goste. Tá? Se você quiser, deixe alguma dúvida, alguma pergunta aqui no canal. Ou então, entra lá na nossa página do Facebook. Curta a página e mande por lá que eu respondo por lá. Tá? Ok? Fui! 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 Legenda por Sônia Ruberti